Quero falar com você que gosta de deixar a casa bonita, aconchegante e florida, viu? Você que já conhece, que ainda não conhece, vem aproveitar as ofertas do maior shopping das flores e plantas do Mato Grosso do Sul. Floricultura e distribuidora que trabalha com todos os tipos de plantas, ornamentais, exóticas, vasos nacionais e importados. Atende no atacado e varejo com o menor preço do Brasil. Festival de Orquídeas a partir de R$19,90. É isso mesmo, R$19,90. E não perca amanhã, às 9 da manhã, a oficina gratuita Cultivo de Orquídeas com a doutora Márcia Vilela. Olha, nós estaremos prontos para atendê-los e recebê-los da melhor forma possível. Anote aí o endereço, Avenida Mascarenhas de Moraes 3157, esquina com a Avenida Castelo Branco. Telefone 3047 2727. Rodrigão vai repetir. Passa o meu telefone e ligue agora, 3047 2727. Se você pensou em flores e plantas, procure quem entende. Pantanal Garden Center. Em breve, mais novidades para você. É o Festival de Orquídeas lá na Pantanal Garden Center, da Avenida Mascarenhas de Moraes 3157. Telefone na sua tela. Amanhã tem palestra gratuita para você. 3047 2727. Fala que você assistiu o Rodrigão. É isso mesmo, o Rodrigão gosta de orquídeas, viu? Gosta de orquídeas. E olha, tá vendo essas quatro orquídeas aqui, pessoal? Você vai aprender o cultivo delas amanhã, a partir das nove da manhã. Então não perca essa oportunidade. Faça já a sua inscrição aí, ó. Ou vá lá na Avenida Mascarenhas de Moraes 3157. Telefone na sua tela. 3047 2727. 3047 2727. E olha, eu vou sortear essas quatro orquídeas para você, viu? Manda seu WhatsApp falando aí, ó. Eu quero orquídea da Pantanal Garden. Eu quero orquídea da Pantanal Garden. No final do programa, uma dessas orquídeas aqui, ó, pode ser sua. Olha que linda. Vem cá, Norma. Vem cá, Norma. A Norma, que é nosso gerente da OPEC, ela que programa aí todos os comerciais, esses merchandising aqui do Rodrigão. Norma, olha só. Não tá combinado? Me fala uma coisa, Norma. Escolhe uma para você. Daqui. Presta aqui o microfone. Escolhe uma. Fica aqui do ladinho, pra você ficar mais bonita. Qual que você quer? Vou te dar de presente uma aí. Atenção, Pantanal Garden, viu? Uma das orquídeas aqui, ó, vão estar em boas mãos, hein? Olha, essa aqui, eu quero essa. Você quer essa daí? É. Você vai cultivar certo, vai cuidar dela certinho? Com certeza. Vai cuidar bonitinho? Vou. Então, pode levar aqui a sua. Tô te dando de presente, então, Norma. Obrigada. Pode levar, viu? Pode levar. E o pessoal, mande agora no WhatsApp, eu quero aí orquídea da Pantanal Garden, que no final do programa, eu sorteio pra você pelo WhatsApp, viu? 30, 47, 27, 27. Rodrigão, olha só, informação que chega em tempo real, viu? É informação que chega em tempo real. Rodrigão, minha filha quase foi vítima desse monstro. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.